Olá a todos, este vídeo vem para vos informar que ao fim de 10 anos deixei de ver discos. Foram muitos anos com essa espécie, uma espécie apaixonante, que gosto bastante, mas que vamos fazer uma pausa e neste momento o meu aquário amazónico está aqui. Hoje, por exemplo, estamos em dia de TPA, ainda não fiz nada, acabámos de ligar a luz. Está a ser um pouco desarrumado, porque gosto que tenho aqui, nomeadamente, muitos geofagos que gostam de estar sempre a revirar aqui a terra, a areia, neste caso específico. Mas para vos dizer que foi o fim dos discos e a aposta agora será claramente aqui nestes aquários amazónicos, sem discos, em que o foco principal serão os alturos e outras espécies amazónicas. no aquário vai-se manter mais ou menos igual, vamos mudar aqui um bocadinho o layout, que vamos ver noutros próximos vídeos, mas basicamente é isto, acabaram-se os discos, pelo menos uma pausa, vamos ver por quanto tempo, não sei, e que a aposta agora será claramente estes peixes. Peixes que eu também gosto bastante e que até nos dão um pouco menos de problemas e de stress, o disco, como sabemos, é um peixe que exige um pouco mais de nós e mais preocupação, mais atenção. Não é que estes não precisem, mas são peixes um pouco mais calmos e não têm tanto stress, especialmente a nível de doenças. O disco de rolo vai continuar com o mesmo nome, vai continuar tudo igual, aliás, o nosso símbolo já tinha aqui os altuns, os tetras, os geofagos, vai continuar a ser disco de rolo, vamos continuar a partilhar muitos conteúdos sobre discos, entrevistas a pessoas de discos, isto vai-se manter tudo igual e basicamente é isto, Paulo, tá? Boa semana a todos e boa carácter! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!